Fala galera, aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Manage 2017 galera E esse galera no último vídeo a gente jogou aqui pelo campeonato, é, pelo campeonato francês aqui pela Ligue 1 aqui Estamos aqui em 4 colocadas aqui com 21 pontos e nesse vídeo aqui galera, vamos pegar aqui a equipe do Real Madrid aí Pela AFA Champions League e também vamos pegar aqui a equipe, aqui ó, a equipe aqui do Nantes, vai ser um jogo difícil Primeiro jogo contra o Real Madrid a gente vai brigar galera, a gente tá brigando ali para chegar ali entre os dois primeiros ali do grupo da região Porque a gente caiu no grupo da morte aqui ó, cadê aqui ó, contra o Real Madrid ó, a gente tá aqui em terceiro colocado Aqui só com dois pontinhos aí no campeonato, a gente tem que ganhar pro Real Madrid pra gente ir a 5 pontos Torcer aqui para o time do Manchester City empatar ou perder aqui para a equipe do Roma galera Então vamos aqui, vamos em contra a equipe do Real Madrid, a gente precisa urgentemente dessa vitória Pra gente conseguir entrar nesse segunda colocação ou quem sabe ir pra liderança aí do campeonato Então vamos aqui, vamos em contra a equipe aí do Real Madrid, a gente tem mais jogos aí da UEFA Champions League PSV contra o Barcelona está ali na alta chave Bora ver aqui, a nossa equipe já deu uma escalada aqui, que a gente pode jogar bem contra o Real Madrid Eu não sei se ele vai conseguir ó, botou aqui ó, Fabinho aqui e Bernardo Silva está aí com o nosso de defesa aí completa Moutinho, Germano, Carillo e Falcão aqui Esse vai ser os nossos dois atacantes galera, eu não botei em Mbappé aqui Porque ele não vem jogando os últimos dois jogos que eu botei, ele não jogou muito bem Então eu preferi deixar ele aí no banco, quem sabe no segundo tempo eu coloco ele Então esse é o time galera, e aqui é instruções, instruções, eu vou deixar aqui em todo o campo Para jogar contra eles, eu acho que só foi isso aí que eu mudei mesmo aí no time A gente está jogando no próprio campo, então eu vou deixar em todo o campo aí contra o Real Madrid E a gente está jogando em casa né galera, a gente tem que ir para cima aí do Real Madrid E também a gente está precisando aí dos pontos Então vamos aqui, vamos contra eles E esse é o time que a gente vai jogar aí contra o Real Madrid, a gente vai jogar no 4-2-2 aí E eles vão jogar ali no 4-3-3, vem para cima também do time da gente E esse galera, vamos que vamos encontrar a equipa aí do Real Madrid aqui pela Pela UEFA Champions League aí, a gente precisa muito, muito, muito desses três pontos aí Para a gente se passar aí, para tentar passar para as oitavas de final aí Vamos que vamos encontrar a equipa do Real Madrid, eles começaram muito melhor que a gente ali E tem um lance ali para a equipa do Real Madrid na entrada da área Tira essa bola daí, pega no nosso goleirão ali Super 5, faz uma ótima defesa aí Nossa, 0-0 ali pelo ponto O Real Madrid está jogando muito melhor que a gente ali ó Quatro chutas agora contra dois aí do time da gente A gente está lá tentando aí segurar mais a bola Mas o Real Madrid vem jogando muito bem esse comecinho de jogo Tem um lance ali para a gente, Falcão Garcia Toca de lado ali, olha o cruzamento na área Pode ser o primeiro gol Gol do time do Mônaco E é 1-0 ali, aos 23 minutos de jogo Pode ser mais um ali ó Pode ser mais um ali, Bernardo Silva no meio Falcão Garcia, vai chutar ali nas mãos Do goleiro ali, faz uma ótima defesa ali Nossa, a gente começou bem, estamos indo bem Deixamos ali em qual para igual ali ó Quatro chutas para cada lado ali Eles também estão ali, só com um bom centro só a mais ali na posse de bola Acabou o primeiro tempo ali 1-0 para a gente, tem uma falta ali para o Real Madrid Tira essa bola daí Pega ali nosso goleirão Subacique Vamos que vamos, vamos que vamos ali Estamos passeados ali 1-0 A gente conseguiu aqui Essa vitória aqui vai ser um feito muito bom Mas tem um Real Madrid ali pressionando Olha o chute dali, pega novamente ali Nosso goleirão ali Subacique Faz mais uma ótima defesa aí Mas tem um lance ali para a gente Falcão Garcia na entrada da área pode sair Gol do time do Monaco E é 2-0 ali em cima do Real Madrid galera Vamos que vamos, a gente está indo muito bem aqui O Real Madrid pode estar finalizando mais que a gente ali Mas a gente está ali 2-0 em cima deles O nosso time está indo muito bem galera Estou gostando de ver nossa equipe Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2-0 ali contra o Real Madrid Pode sair mais galera, pode sair mais ali Vamos que vamos aí para cima deles Bora tentar fazer pelo menos mais um Para já garantir galera Se não a gente, se não ele ficar atacando Um monte aí a gente bota mais um jogador De marcação no time Para ver se a gente segura aí o Real Madrid Tem um lance ali para o Real Madrid né Para eles ali, estão tocando atrás ali O que o nosso time faz Quase ali que o nosso Falcão Garcia ali Rouba a bola ali Faz um golzinho para a gente 70 e poucos minutos de jogo Eu não vou mudar porque o Real Madrid tem um time Está mais cansado que a gente Então o nosso time está jogando muito bem Tem um lance ali para a gente Falcão Garcia ali Chuta ali nas mãos do goleiro ali Tem um lance ali para o Real Madrid Modric toque de bola na entrada Olha! Gol do Real Madrid ali Diminui ali 2 2 A1 para a gente Tem um lance ali para a gente Ali contra ataque Pode sair o terceiro gol Gol do time do Monaco E a 3 A1 ali contra o Real Madrid Bora mudar Bora que fazer uma mudança Vou botar aqui na saga não Vou botar aqui ó Vou botar aqui Henrique Aqui no lugar de Bernardo Silva Que Bernardo Silva é um jogador mais oficivo Então Henrique tem mais vacaçante Eu vou deixar ele aí Deixa eu ver aqui Nardi não Falcão Garcia está indo muito bem Então eu vou deixar ele Eu ia botar Mbappi Mas Falcão Garcia vem jogando bem a partida aí Então eu vou deixar ele aí Vamos que vamos para o resto do jogo 3 a 1 ali para a gente Eu acho que já Não vou contar já a vitória antes do tempo Porque ela faltando alguns minutos ali Para acabar o jogo E esse galera Fala que acabar o jogo aí Conseguimos a vitória Pô! A gente está precisando muito Muito, muito mesmo dessa vitória Porque a gente só fazia 2 jogos Já a gente jogou pela Fase de grupo A gente fator de jogo Então eu estava precisando muito aí Foi um jogo muito equilibrado E contra o Real Madrid 15 jutos contra 14 deles Pós bola foi 51% contra 49 deles Nosso jogo muito equilibrado Mas a gente O fator que a gente estava jogando Dentro de casa com a nossa torcida Rendeu muito mais O Barcelona ganhou de 1 a 0 Só ali para a equipe do PSV Agora a gente precisa ver Agora a gente precisa ver lá Um dos outros O time lá que está na nossa coisa de grupo Lá Deixa eu ver aqui o relatório da partida Não Bora pular aqui Bora ver Eu acho que eles vão jogar ainda Não sei Bora ver aqui Bora ver aqui Deixa eu ver Nosso grupo aqui Cadê 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 Para oitavas de finais Eu sei que Nem ia conseguir ali Ficar ali Entre os 3 Eu pensei que ia ser lanterna Da fase de grupo Mas a gente está se saindo muito bem Estamos ali com 5 pontos Agora eu vou pegar a equipe do Nantes A gente pode ir para a liderança Nesse vídeo aqui Torcer aqui para o Nisse E para o Bordelst perder E o Etienne também ali perder Sante Etienne Então vamos aqui Vamos encontrar a equipe do Nantes Isso aí galera Um relatório aqui ó Do nosso assistente técnico Aí ó Não sei Não sei Não sei Que fica cuidando dos jogadores Tem aqui ó Avaliação Que de Fabinho Foi ali para 91 Então a gente está indo muito bem com ele também Na nossa equipe Vem evoluindo Tomara que ele evolua mais e mais É porque a gente está precisando muito Dos jogadores muito mais fortes Para a gente disputar aí Esses campeonatos mundiais aí Ele vem de derrota ali A gente vem de vitória Pela Pela UEFA Champions League Fabinho está suspenso aí Tá até esquecendo que estava suspenso nesse No último vídeo Que ele foi suspenso Vou botar aqui Henrique Aqui no time Esse Bernardo Silva Vou deixar ali mesmo Vou deixar a Catech Deixa ver que tem algum jogador de volante aqui Eu acho que não tem Tem esse Jorge Mas ele é lateral né Ele é lateral esquerdo Esse daqui Ele é o que? Ele é Joga ofensivo ele Então não vai muito a bem Tem Doran aqui ó Doran tem Meia defensivo Então vou botar Doran aqui no time Aqui ó Deixa ela aqui no lugar aqui Desse Fabinho É esse aí Vamos que vamos aí Esse é o time A gente jogou muito bem Contra o Real Madrid Então vamos que vamos aí Contra a equipe Do Nantes Vai ser um jogo Não deixa difícil galera Porque a gente tem um time muito Espera eu acho Eu acho contra eles aí A gente ganhou pro Real Madrid Dá pra ganhar também pra esse time aí Vamos que vamos Vamos que vamos aí É isso galera Fala bola bola No primeiro tempo aí Contra a equipe do Nantes Muito bom A muita boa vitória lá Que a gente conseguiu controlar o Madrid Mas a gente sai bem aqui Contra a equipe do Nantes A gente vem jogando muito bem Esses últimos jogos Mas a gente começa melhor A gente deram um chute ali A gol ali Tô chute contra nenhum da gente Ó Tem um lance ali pra gente Vamos que vamos aí Pode ser o seu primeiro gol Ali o cruzamento na área A cor do time do Monaco aí Yeah Uma acera ali em cima do Nantes Vamos que vamos Vamos embora A liderança aí do campeonato aí Uma liderança aí da Ligue 1 Aí ó Tem mais um lance ali pra gente Henrique Moutinho Toque de bola ali Profundidade do cruzamento Sobrou ali pra Charmão 2 a 0 ali contra a equipe do Nantes Nossa cara A gente tá muito bem aqui Eles começaram melhor Dois chutes Dois gols aí Ele deu Mas tem um lance ali pra eles Vem pra cima ali Toque de bola Tira essa bola daí Olha o cruzamento Gol da equipe do Nantes ali E diminui o placar ali Dois a 1 ali pra gente Vamos que vamos Não dá pra gente sair mais um golzinho ali pra gente É Vai acabar o primeiro tempo aí Dois a 1 ali pra gente Em cima do Nantes A gente vem jogando bem A gente vem jogando bem Mas tô indo muito bem Tô chutando bem a lagu ali ó Quatro chutes contra dois aí da gente Deixa eu ver aqui No meu campo tá indo bem No ataque Vamos andar no ataque Bora botar aqui em Mbappé aqui ó No lugar de Falcão Garcia Aí sim Bota ele ali Deixa eu ver mais outro aqui É só essa substituição aí mesmo Paciais Bom que vamos Pra esse segundo tempo aí Contra a equipe do Nantes Um a 0 ali Dois a 1 ali pra gente Tomara que Mbappé entre bem Na partida O maior serviço Porque nos últimos jogos Que eu coloquei ele Não jogou bem hein Tomara que ele jogue bem Aqui contra eles Ó Tem um lance ali Para a equipe do Nantes Não vai empatar não né Olha o toque de bola ali Pega ali o nosso goleirão ali Subacique Faz uma ótima desfeza Pera aí Vamos mudar aqui Em instruções A gente não tá indo muito bem Então vou deixar aqui ó O próprio campo aqui Para nossos jogadores aí Tocar mais a bola ali atrás né galera Porque A senão a gente ficar E não Atacar ali A gente vai levar no contra-ataque E gol deles Então é isso aí Só essa mudança ali Instruções ali Ó Tem um lance ali pra gente Já dá uma melhora ali Moutinho Toque de bola Vai cruzar Cruzou Mbappé E a 3 a 1 aí novamente Agora contra a equipe Do Nantes ali Entrou bem ali Mbappé Entrou assim Profundador ali Só fez testar ali E a 3 a 1 ali pra gente O Thomas conseguindo aqui Mais uma vitória É eu ia mudar aqui No meu campo Henrique aqui Mas jogou bem Então vou deixar ele aí Vamos que vamos aí Pra essa reta final do jogo Consegui usar uma boa vitória Agora aí contra a equipe do Nantes Isso galera Boa vitória aí contra a equipe do Nantes Vamos que vamos Deixa eu pular aqui Pra ver como é que a gente Será que a gente tá na liderança Do campeonato Bora ver aqui Estamos aqui Não Estamos aqui com 24 pontos Só 2.1 aí da liderança Do campeonato Então próximo vídeo Vamos pegar aqui a equipe Do Nancy Lohane aí Pela Copa aí da França Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilha aí na rede social Galera Fiquem os seus amigos E até o próximo vídeo Fui